Já estamos então naqueles dias onde chegam então as novidades de junho, já abordámos algumas novidades, quer das notas de lançamento, quer algumas coisas dos fóruns por exemplo, mas hoje temos então aqui que falar sobre as guerras da aliança e como é que isso relaciona também à nova saga dos jogos do arcade, já que como costuma então a temporada das guerras liga-se com as táticas relacionadas à saga, mas também há novidades mesmo na própria guerra que são importantes analisar. E como os tópicos são então tão relacionados, vamos aqui juntar num só vídeo e explicar também o que é que são sagas, porque pode haver malta que está-se agora a juntar ao torneio ou está a voltar e não sabe o que é que isto é, portanto pode ser importante dar esse contexto. Primeiro temos a parte da história, portanto se a malta quiser aqui ver o arcade de escola torneia com os mundos do crime e tudo vai então se voltar nesse sentido, tal como na versão anterior tínhamos ex-mágica que era os cósmicos e diaboidade eram literalmente ladrões de magia e os místicos e mutantes se aliaram para enfrentar essas forças. Tanto que será importante quando chegamos ali aos campeões também pensar um bocadinho nisso. Mas primeiro, o que é que são sagas? São temporadas de múltiplos meses de conteúdo que irão oferecer uma ligação entre diferentes áreas do jogo e dar mais força e relevância à tua equipa. Portanto neste momento por exemplo são 3 meses e oferecem ajudas para conteúdo solo e multijogador além do habitual, por exemplo, vamos ver ali a seguir, que há ligações para conseguir alguns desafios usando os campeões respectivos. E podem ver aqui também que existe um amplificador temporário de ataque e saúde, que já confirmaram pelo menos connosco que será igual ao anterior, 10% ataque e saúde para os campeões da saga. Desde que sejam então usados no ataque é as duas etiquetas, portanto mesmo aqueles que são defensoras da casa dos espelhos vão se aplicar na mesma se forem usados no ataque. E ajuda para a fase de ataque das guerras, das invasões da aliança e do campo de combate, missões da aliança, incursões e arenas e eventos de missão e secundários. E vai então começar no dia 5 de junho, portanto é quando começam então os novos eventos. Depois temos então também esta ideia das sagas, que podem ser usados os campeões em específico, como eu disse, para as táticas das guerras, que é o que vamos ver aqui. Mas também metas do campo de combate, que por exemplo agora na versão anterior de X-Mágica apenas uma em específico é que era dessa meta do campo de combate, dedicada aos campeões de etiqueta, enquanto o resto era mais geral, por exemplo agora a que está a terminar, é um pouco mais de mutantes, sim. Talvez para místicos também, com base então por exemplo agora na parte final do circuito, mas não é tão específico, tendo em conta que seria demasiado até específico. Pensando nesse sentido, ainda bem que acaba mudando nesse sentido, mas claro que vai continuar a ajudar. Desafios da Karina, portanto vamos ver por exemplo se calhar para conseguir peças do Visão, ou talvez mais, não sabemos. Setores de desafios das incursões podem não se repetir, como aconteceu aqui também nesta versão de X-Mágica, e amplificadores e também nós. Portanto teremos que ver exatamente se isso vai manter, e ao todo são 76 campeões que vão então ser beneficiados para a parte do ataque e defesa, mas enquanto atacantes todos têm esse benefício do amplificador. E claro que grande parte disto foi então copiado do início da outra saga, mas até o post em relação então a esta nova saga dos jogos do arcade, podem ver que tem táticas das guerras, métodos do campo de combate, temos aqui objetivos de desafio, pode ser desafios da Karina ou não, temos incursões especiais e temos amplificadores e nós. Portanto até acabar mantém isso, por isso será que vamos ser novamente, semelhante ao que aconteceu agora no final de X-Mágica, ter incursões especiais para estes campeões? Parece que sim, está aqui a informação oficial. Depois temos que falar das recompensas, e aí vai ligar por exemplo ao vídeo que eu ainda vou fazer sobre o secundário, porque teremos novamente recursos especiais para campeões da saga, por exemplo coloquei ali as imagens do que aconteceu em X-Mágica, com pedras características 7 estrelas para os campeões específicos, e também gemas de aprimoramento, como por exemplo 4 para 5. Mas os jogadores irão obter cristais de Magnetron, ou Magnetron, não sei como é que vai ser dito, porque é tradução literal, para conseguir a Capitã Marvel, versão do filme, porque por exemplo a clássica diz clássica e a versão do filme já não diz filme, diz apenas Capitã Marvel, e os próprios cristais terão chance de oferecer a Capitã Marvel 7 estrelas, e haverá um evento solo, no qual os jogadores progredem ao abrir os cristais, que premiará várias recompensas da saga, incluindo a garantia da Capitã Marvel 7 estrelas no final do marco. Mas não se assustem, basicamente isto é uma mistura dos dias Omega, que era aquilo de comprar cristais para conseguir as recompensas, mas era um evento pago, mas misturado com a ideia das pedras rúnicas do Noturno. Ou seja, é o conceito de abrir cristais, mas é basicamente como se fossem as pedras rúnicas, portanto é tudo gratuito, o próprio secundário dá cristais, a loja tem então por exemplo a opção de, em vez de comprar pedras rúnicas, de comprar cristais, e vai haver então outros eventos que têm isso, mas mantém na mesma aquela possibilidade de conseguir, por exemplo, comprar cristais com ofertas diárias, tal como aconteceu com as pedras rúnicas. Portanto é gratuito para conseguir, mas se quiserem por exemplo despertar, é pago. É nesse sentido, semelhante ao Noturno, só que agora troca então o tipo de recurso que têm para desbloquear. Depois, temos então que ver os campeões da saga. Se quiserem, esta imagem está no meu Instagram, e tem então aqui os campeões da tática da defesa, casa dos espelhos, e da tática do ataque, que é a lucidez. Onde falta um campeão científico, falta um campeão cósmico, e um campeão de habilidade. Com base no que nós sabemos de teorias, e também do que foi agora revelado recentemente, temos a possibilidade do científico ser o líder, para o evento de julho, da habilidade possivelmente pode ser o Patriot, ou Patriota, que até apareceu na série do Capitão América Sam Wilson, e também o cósmico será o Biorai Beta, como possivelmente então o campeão, depois de uma pista dupla de 3 meses, seria então por exemplo, agora, junho, julho, agosto. Por exemplo, não sei se será, teremos que ver, pode ser que seja, por exemplo, mais curtinho, não sei. Porque a saga em si começa em junho, e se as sagas duram 3 meses, fica um pouco mais complicado o BIO fazer parte de uma pista dupla, de 3 meses, se só vai começar agora em junho. Portanto, fica um bocadinho mais confuso, mas ainda é possível, para ser então junho, julho, e depois em agosto, obter-se o campeão. Mas, também é importante pensar que, pensando na saga X-Mágica, os campeões que eram da defesa, agora são do ataque. Portanto, pode haver esta ligação e rotação que é, tivemos Místicos e Mutantes, Cósmicos e Habilidade, e agora Tecnológicos e Científicos, e na próxima saga, a seguir é esta, será Tecnológicos e Científicos no ataque, com aquela lista, e depois volta Místicos e Mutantes, mas para a defesa. E assim, cria então este loop, de 3 grupos de Táticas, que por um lado, são 3 grupos de campeões, de 2 classes cada. Portanto, fica então aqui uma boa rotação, a menos que acabamos queira depois mudar, por exemplo, a combinação de classes que querem cada uma, mas parece bom, porque assim, campeões que nós subimos para X-Mágica, especialmente Cósmicos e Diabilidade, podem ajudar agora nesta. E há campeões partilhados entre Táticas, portanto, nós, não só temos essa ajuda dos recursos específicos, ajudar campeões específicos, como uma saga liga à outra, nesse sentido. Eu acho que é bastante bom. Depois, temos então que começar a falar da Guerra, ou seja, da Temporada 50, onde a pré-temporada já começou, dia 29 de Maio, e a temporada em si, começa a 12 de Junho. E podem já ver aqui, alguns ícones, com base então no que está presente, nesta nova Tática das Guerras. E haverão formas de controlar melhor a nossa defesa. Temos aqui, por exemplo, o caixote do lixo, dentro da lista de pessoas que estão então num grupo de batalha nas guerras, e se carregarem no caixote, limpa a defesa toda desse grupo. Se carregarem no perfil, por exemplo, temos aqui o meu caso, e tem ali o botão para retirar a defesa especificamente dessa pessoa. Portanto, mais controle, mas não termina aqui. Temos também aqui na parte das combinações, onde podemos escolher durante e fora da temporada coisas individuais, e depois tem aqui o listamento automático dos grupos de batalha. Podemos escolher se é, então, 3, 2, 1. Suposicionamento em automático ou manual, e também se queremos a remoção automática da defesa para cada um dos grupos. Ou seja, mais controle. Claro que a maior parte das vezes será melhor automático, mas pode ser bom, por exemplo, para controlar com base em algumas alianças que não usam os grupos todos, ou que querem mudar, com base, então, também no que aconteceu com as temporadas diferentes. Por exemplo, agora, a nossa defesa estava, então, preparada para a X-Mágica, e agora tem que mudar para ser, então, de Casa dos Espelhos, e também da parte da Lucidez. A seguir, temos aqui 3 pontos de novidades que são importantes falar. Primeiro, temos os pontos de diversidade que se vão manter elevados. Quando foi, então, ainda na temporada relacionada à X-Mágica, acaba aumentando os pontos ganhos pela diversidade, para não ser, por exemplo, só mercenários na defesa e causar chatices. Agora, e vai continuar, então, cada defensor distinto no mapa dá 270 pontos, que é equivalente a 3 bónus de ataque. Portanto, a diversidade continua a ser, então, um grande fator. E como foi, então, bem recebido, acabamos gostando do resultado de ver diversidade na defesa, vai continuar. Acho que é positivo, no meu caso. Depois, temos a lealdade por luta vencida no ataque, onde acabamos tentou em temporadas anteriores, mas não estava a calcular corretamente o valor. E agora, já na temporada 50, estão felizes, e acho que já conseguiram mesmo fazer tudo a funcionar corretamente. Portanto, quando mais lutas fizerem e vencerem na guerra, mais igualdade ganham no final dessa guerra. E, por fim, algo que só vai afetar algumas pessoas que, se calhar, nem estão a ver este vídeo, não sei, que é alianças de elite que vão passar a banir de 3 para 5 campeões por guerra. Ou seja, há a parte de banir completamente, aquilo que está, então, com base na temporada, o imune a banir, e depois cada aliança escolhe sempre, então, 3 banimentos com base em cada guerra. Para, por exemplo, se a defesa for, por exemplo, num estilo, conseguiriam banir os campeões que seriam bons contra essa defesa. Aqui, elite, já que é, então, o topo dos topos, passa a poder banir 5 campeões, e as pessoas têm, então, ser mais estratégicas para saber que campeões é que podem levar, que façam as lutas que querem e não sejam, por exemplo, aquelas opções de topo, já que essas são mais comuns de serem banidas. Depois, temos aqui é que pensar também nesta nova tática e, pelo que eu vi, é inspirada pela tática Dodge, já do passado, mas como é tão do passado, pelo que eu achei, era campeões tamanho S tinham 5% de chance de se esquivar e, neste caso, nem as esquivas, é a chance de esquivar. E, quando se esquivavam, ganhavam algum poder e, com base, então, também, na versão da tática, era menor chance e menor poder ganho. Portanto, era nesse sentido, não era muito, então, ameaçador, mas, tal como já aconteceu, por exemplo, com o esmagamento, esta é a nova versão desse tipo de tática. E, aqui está. Temos Casa dos Pelhos e Lucidez. Esta imagem também está no Instagram, junto com os campeões e temos na parte da defesa que é se o defensor for de etiqueta Casa dos Pelhos, a cada 20 ou 12 segundos, com base, então, na versão, também, da tática que está na defesa, temos o oponente a mudar entre dois modos que têm de 5% a 15% de chance de ativar o bloqueio automático ou esquivas contra ataques leves e médios iminentes. Pelo que eu já vi a malta também dizer que já está, então, na pré-temporada, para não falhar aqui, a parte do bloqueio automático pode ativar se o oponente já está a ativar o bloqueio. Portanto, por exemplo, seria algo como reaparar. E reaparar porquê? Porque os bloqueios automáticos têm 10% de chance de contarem com um bloqueio sincronizado e as esquivas têm 10% de chance de esquivar ataques pesados também. Portanto, já podem ver aqui chatice, bloqueio automático e esquivas. Quando o modo troca, o sensor ativa um bloqueio automático ou também a esquiva, até vi ali que está a bloqueia automática, ups, agora já saiu a imagem, eles ganham também uma resistência crítica passiva de 5% a 15%, também com base, então, na versão da tática por 10 segundos e pode acumular 7 vezes. Por cada passiva dessas, a chance de isto não ativar o bloqueio automático ou esquiva de ataques leves ou médios iminentes aumenta para mais 5 ou mais 10% fixos e não podem alterar nada da precisão da habilidade disto. Para então combater essa tática é se o atacante tiver a etiqueta de lucidez, cada golpe no medidor de combo e cada bónus ganho exceto aquele ganho da proficiência de destreza concede uma carga de lucidez. Alcançar 10 cargas de lucidez as consome para conceder então a passiva de lucidez por 10 segundos que pode acumular 5 vezes. Cada passiva de lucidez reduz a resistência crítica do oponente em 30%, portanto, cada uma delas já é positivo, não só cancela a da defesa que é de 15% máximo, como ainda dá algo mais alto. Portanto, bom, e previne a ativação de bloqueio automático e esquivas. Estas passivas de lucidez são pausadas durante os especiais do defensor e também não podem ser afetadas pela precisão de habilidade. Portanto, no início da luta com o campeão que pode não construir bónus, dependemos apenas das habilidades do nosso campeão e também da parte de construir o combo. Portanto, é à base da chance e como comecem bloqueio automático é por isso que, por exemplo, alguém com motopeira será de certeza dos melhores a usar porque ele então constrói facilmente e ao mesmo tempo depois tem então a sua precisão certeira portanto já começa a cancelar as habilidades. Mas, ao mesmo tempo, se forem, por exemplo, um campeão cósmico que construa vários bónus sem depender dos golpes, por exemplo, também pode ser bom porque então tem essa possibilidade de construir na mesma a lucidez. Mas, será uma tática que convém mesmo planear bastante e liga muito bem a questão de a na defesa chatice e será muito mais perigoso se não levarem um campeão da tática do ataque. Se levarem do ataque é bem possível que seja então mais fácil de controlar e até positivo para vocês. Mas vai depender porque se voltarmos aqui na parte de trás onde tinha aqui os campeões não há muitos campeões que construam assim bónus do nada mas é importante por exemplo realçar aqui o guardiador que constrói o Gorka começa com alguns o E-Pen que pode então usar o ataque pesado já que o book automático pode então não ser tão chato e pode construir as fúrias com alguma sorte ou não mas também temos a Medusa que constrói as fúrias ou o Venom que começa a luta com algumas e não só fúrias mas bónus em geral o Rigrudo também aqui deve fazer a mesma coisa o Surfista pode usar o pesado o Vox pode demorar um bocadinho a construir mas resulta o Motocard a mesma coisa não sei como é que vai ser por exemplo com as pré-lutas do Odin que ele próprio é daqui mas tem as pré-lutas portanto pode ajudar a começar logo com 3 cargas porque é 3 bónus e temos o aumento de VR superior que pode ser bom no futuro porque lá está ele vai ser melhorado só não será em Junho mas também temos por exemplo o Adam que é não bloqueável pode ser constante pode depender um bocadinho se calhar da sorte teremos que ver mas pode também aqui resultar na parte da habilidade tenho aqui algumas dúvidas porque há quem construa o combo facilmente sim mas cancelar as habilidades não é tão fácil temos o Otuma a mesma coisa tem a precisão após o primeiro especial temos o Topera que eu acho que vai mesmo ser dos melhores e a Valkyria como tem essa parte de golpes já com a oponente a bloquear quanto com a parte do bloco que é sincronizado já vi por exemplo o Fintech agravar um bocadinho e ele não correr bem por causa mesmo disso porque depois então ela está a atacar o bloqueio e há um Ria a parar com base na própria tática para a defesa há campeões então que são mesmo já chatos que têm mecânicas que já ligam a isso temos o Mistério que pode ter então a parte de inverter o dano que ele recebeu ou então ter a parte de errar Penny Parker com o bloqueio automático que de certeza que vai ser bem pior porque por exemplo aqui o Galã não faz parte desta lista mas temos alguns campeões imunes à drenagem portanto pode ser bom na mesma mas é preciso algum cuidado temos a guilhotina temos o Dark Rock por exemplo temos o Gatuno e temos o Arcade que quando este vídeo sair deve estar mesmo muito para breve saber-se as habilidades publicamente de como é que ele vai ser na defesa mas preparem-se portanto a mata que conseguir o Arcade antecipadamente ou em cristais vai ser de certeza um bom perigo na defesa o Formiga do Futuro a mesma coisa o Visão não sabemos também esse deve demorar ainda muito mais tempo porque será só no final da saga de certeza é que ficamos a saber como é que ele vai ser mas temos também o Shocker na defesa temos o bloqueio automático também aqui do Modok do Supervisor as chatizas da Jessica Jones e do Mercúrio e lá está o Mercúrio por exemplo está-se a esquivar constantemente temos de ter cuidado o Porco tem aquela chance de esquivar o Aranha é a mesma coisa mas alguns campeões serão mais chatos na defesa do que outros é um facto por exemplo Oak Buster não acho que será chata porque as habilidades não são chatas a parte aqui por exemplo da Shuri mais ou menos chato mas já que vamos levar por exemplo Cósmicos conseguimos algo que controlá-la até bem portanto é mesmo aquela ligação das duas táticas que vai ser importante relembrar e ter então por exemplo não só a lista de campeões já guardada com esta imagem ou bem então no jogo ou então ainda usar alguns recursos de X-Mágica para subir alguns campeões da lucidez para serem importantes agora nesta tática e por fim só falta então aqui ver os banners imunes a banimento que vão estar presentes nesta temporada portanto em desafiador o nível mais baixinho a Cuxala é banida mesmo e o Homem de Gelo é permitido em perito é Cuxala e Dominó que são banidas e depois o Bispo e o Homem de Gelo que são permitidos e em elite é Dominó e Mancha banidos e Bispo e Cuxala permitidos portanto podem ver aqui as diferenças nos campeões que foram usados em cada nível porque isto não é Cabamo que escolhe é com base nos campeões mais banidos nas temporadas anteriores portanto por exemplo podem ver que nada aqui se liga à ideia agora da casa dos espelhos e da lucidez ainda é com base na tática da Ex Mágica onde a Dominó podia fazelhar muitas coisas e o Mancha Soar podia apenas fazer um nuque absurdo nas guerras e exterminar os defensores chatos até por exemplo mesmo a parte do mercenário enquanto em perito foi mais a Cuxala por causa por exemplo também de algumas linhas e da forma como ela é imune e pune vários bónus mas também a Dominó banida portanto depende sempre de cada aliança e de cada nível por isso por um lado é bom haver esta separação porque por exemplo se fosse a Dominó e o Mancha aqui banidos para perito não encaixava tão bem porque podem ver aqui a diferença que foi onde o Bispo é aqui igual na parte permitido mas a Cuxala já foi banida na temporada anterior portanto agora ela é banida em perito pela primeira vez mas é permitida na versão de Elite porque já foi banida antes porque aquela fase de mais banimentos é banido completamente mas na temporada a seguir é imune a banir portanto é permitida independentemente do que possa acontecer agora o próximo vídeo a fazer não sei se vai já ser amanhã será aqui o guia do secundário onde eu ainda não comecei aqui muito a mesmo colocar no documento portanto por exemplo aqui neste momento tem esta parte só avisar que ainda não está então traduzido ou colocado aqui porque está apenas aqui as outras páginas do outro só para me ajudar a por exemplo usar as páginas para a nova informação mas temos por exemplo a estrutura do evento o local das chaves recompensas dos caminhos que será importante porque tem umas opções de escolher o caminho eventos e objetivos solo o posto comerciante que será sempre aqui importante lembrar porque vai continuar o mistério por exemplo continuará a ser a moeda de troca dos secundários portanto não é exclusivo ex mágica isso por um lado é bom e também então o cristal do mês portanto fiquem aqui atentos ao canal se quiserem ver depois este vídeo e o resto das informações por exemplo também quando houver a live da Kabam as informações por exemplo sobre a pista dupla mas por falar aqui em pista dupla quero-vos aqui enviar para o vídeo que explica as novidades de junho que eu mencionei no início deste muito obrigado aqui pelo vosso apoio não esqueçam do gosto se gostaram deste vídeo espero ver-vos numa próxima FUIIIII FUIIIII